Meu bem, você chegou Dá um pão de mar na saudade A noite daqui canta pra te ver sorrir Ah, meu bem, você chegou Pra ver o sol dessa cidade Dá um pão de mar na saudade A noite daqui canta pra te ver sorrir Teu sorriso vindo, não tô iludindo Hombros do lugar de sedução Vem que eu tô iludindo De beijar tua boca Que vontade louca Ah, meu bem, você chegou Pra ver o sol dessa cidade Dá um pão de mar na saudade A noite daqui canta pra te ver sorrir Ah, meu bem, você chegou Pra ver o sol dessa cidade Dá um pão de mar na saudade A noite daqui canta pra te ver sorrir Teu sorriso vindo, não tô iludindo Olhos do lugar de sedução Vem que eu tô iludindo De beijar tua boca Que vontade louca Ah, meu bem, você chegou Pra ver o sol dessa cidade Dá um pão de mar na saudade A noite daqui canta pra te ver sorrir Agora vem depressa O verão aqui vive o ano inteiro Pra te ver sorrir Vem ficar comigo, esquece de partir Vem que eu tô iludindo 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 Que sabe o que vai voltar Que sabe o que vai voltar